Uma informação, a Aparecidense, aquele lance do goleiro massagista, do massagista goleiro no jogo contra o Tupi pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, a Aparecidense, que é desse massagista aí, o Esquerdinho, o Romildo da Fonseca, foi eliminada da Série D pelo STJD. É o que queria o Meneghete, lembra? E o Esquerdinha, ele foi suspenso por 24 jogos e ainda vai pagar uma multa de 500 reais. Ah, tudo bem. O que que acontece? Vou explicar. Foi um... Foi cumprida a lei, ô Chico? Oi? Foi cumprida a lei? Sim. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele não prevê a eliminação, mas eles encontraram uma brecha. Quando uma das equipes, ou quando um funcionário de uma das equipes, ele acaba interferindo no cancelamento do jogo, ou na suspensão do jogo, por uma inferioridade numérica ou por qualquer outra situação, o clube pode ser eliminado. Então foi nessa, por qualquer outra situação, circunstância, é que o STJD acabou eliminando a Aparecidense. Mas é uma decisão inédita, Chico? Sim. É, e vai virar jurisprudência. É claro que se fosse o Flamengo, a decisão teria sido a mesma, né? Inclusive, até a Aparecidense pode recorrer. Foi a primeira instância. Vai e pode ganhar, tá? Porque eu tinha certeza que ia ser marcado o novo jogo, que é o que a lei determina. Pois é, mas eu acho ruim, Ribeiro. Acho ruim porque tu beneficiou o infrator. Não, tudo bem. A regra do jogo não diz que tem que marcar tiro livre e acabou a conversa? Não, a regra do jogo sim, mas o problema é que houve uma denúncia da Procuradoria, Paulo Schmidt concedeu a entrevista, dizendo que ia denunciar. E dentro do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, aí é toda uma legislação do tribunal, e existe um artigo lá, que é o 253, se não me engano, que prevê a eliminação do clube quando o clube for responsável pela interrupção do jogo. Eu acho que a decisão, ela é perfeita e daqui por diante, se acontecer de novo, é uma medida exemplar. É uma medida exemplar. Veja bem, eu concordo com a decisão. Eu concordo com a decisão e tomara que vire jurisprudência. Vire o referencial daqui pra frente. É isso aí. Eu só acho, e aí eu tô achando, porque eu não sou perito nisso aí, eu sou, eu entendo muito de futebol, agora de leis ainda não domino quase tudo, só um pouco. Eu acho que foi feita uma injustiça. E acho que o, como é que é o... Não, peraí. Aparece dentro da regra do jogo. Gente, nós estamos falando de duas coisas. Tá bem, mas... Eu acho que foi feita a decisão certa, moralmente falando, tá? Agora, dentro da regra do jogo, eu acho que o aparecimento... Mas a decisão do STJD, ela não é moral, ela é técnica. Pois é, existe um artigo. Existe um artigo. O Chico explicou que existe... É frágil. É frágil esse argumento aí. Frágil. É frágil. É o tribunal que julga, né? Por isso que tem recurso, né? Não, tá bem, tá bem, e cabe recurso.